A Mobilidade Urbana Sustentável é um short master da Universidade portugalense e que tem uma diferenciação bastante acentuada relativamente a outros, não muitos, cursos que neste género são ministrados nas atividades portuguesas. Em primeiro lugar, tem uma dimensão da urbanística, ou seja, a cidade é o elemento fulcral da dimensão do estudo das mobilidades e da sustentabilidade. Ela é importante no respeito pela cidade, pelo seu desenho, pela sua forma. É exatamente essa forma que vai determinar os modos, os modelos e as formas de incorporar as novas maneiras de mobilidade na cidade. Esta dimensão da sustentabilidade traduz os dois aspectos absolutamente fundamentais. Por um lado, a humanização das cidades, que importa crescentemente obter, por outro lado, a sustentabilidade que advém da descarbonização da cidade e também da sociedade. Este curso procura, de uma forma muito prática, também dirigida a todos aqueles que se interessam pela cidade e, sobretudo, muitos daqueles que são os técnicos autárquicos, mobilizar no sentido da percepção de ganho de novos conhecimentos e novas competências, nomeadamente no projeto, nos programas e no planeamento. Numa altura em que Portugal é obrigatório pela Lei de Bases do Clima a elaboração dos planos de mobilidade urbana sustentável, encontraram certamente neste curso aquilo que são os conteúdos fundamentais para uma percepção, uma apreensão e uma prática clara dessas figuras de planeamento em Portugal. Por isso, em múltiplos aspectos, este curso tem essa diferenciação. Uma diferenciação que tem e é agarrada em conceitos bem definidos e conceitos que a União Europeia nos traz até ao país, mas também, por outro lado, também muito definida através de uma prática que os docentes têm no seu cotidiano e nas suas relações, nomeadamente com as entidades governamentais e com as entidades locais. Outro dos aspectos absolutamente fundamentais é a interpretação das novas legislações que acabaram de sair em Portugal, nomeadamente as estratégias nacionais de mobilidade ativa pedonal e a mobilidade ativa ciclável, a Lei de Bases, que já referi, bem assim como a Lei de Transportes, impõe-nos uma percepção clara daquilo que é a sua adequação à realidade. E, nesse aspecto, a dimensão da jurisprudência que tem vindo a ser feita nestas matérias são absolutamente fundamentais na aprendizagem e na adaptação da legislação nacional à prática corrente. Deixo, obviamente, como última nota essa relação intrínseca, para terminar como comecei, essa relação intrínseca entre a cidade, as formas da cidade, a morfologia, os valores da cidade, naquilo que se respeita ao direito à própria cidade, isto é, uma matéria que a nós nos compete no caminhar, no andar ciclável, na sustentabilidade e muito vocacionada também para os direitos das pessoas e para a humanização, nomeadamente nas matérias das acessibilidades, para que a cidade seja aquilo que sempre foi a sua definição, polis, que é a liberdade, que é a democracia e que é direito ao seu acesso e aos seus bens. Por isso este curso tem essas diferenciações e, nesse aspecto, eu creio que será um curso curso que marcará a diferença do ponto de vista dos cursos que neste momento existem em Portugal.